Hoje é meu primeiro dia na minha escola nova, né, e assim, né, tô um pouco ansiosa, na verdade, pra saber o que vai acontecer lá, porque, né, assim, na minha outra escola era tudo tão chato, né, eu já tinha uma intriga com algumas meninas lá da escola, tipo assim, elas não gostavam muito de mim, mas sabe, tipo, nem sei porquê, porque eu sou tão legal, sabe, mas, enfim, né, vou ver se esse ano, assim, o pessoal, né, principalmente as meninas não ficam tão, assim, né, chateadas comigo, mas eu acho impossível, porque eu sou tão, assim, sabe, do meu jeitinho, eu tenho um jeitinho diferente, né, mas, enfim, tô terminando de comer aqui e já vou indo pra aula, né, vou até chegar um pouquinho mais atrasada, pra fazer aquela entrada triunfal, onde o professor me chama e eu entro na sala e pronto. Ai, eu tô tão ansiosa, sabe, e eu espero muito que o pessoal goste de mim, né, por mais que eu acho que já deve tá rolando algum burburinho por aí, pela cidade, sobre mim, porque muita gente já me conhece, né, porque, assim, eu dava trabalho nas minhas outras escolas, né, e agora eu tô nessa de Brookhaven, porque o pessoal queria que eu tivesse ido embora e eu peguei e fui, né, então agora eu vou ir pra escola mesmo, mas eu vou demorar um pouquinho, vou passar antes no mercado, comprar umas coisas e tals, e, bom, é isso, agora é hora de ir. Nossa, Luísa, tô tão entediada em casa, sabe, eu preciso fazer alguma coisa, além do trabalho, mas ontem eu acabei fazendo um bolo, se você quiser passar lá em casa e comer um pouco, amiga. Ah, pode ser, viu, Tiffany, eu vou adorar, sabe, assim, ah, vou ter um bolo de chocolate de cenoura? Aham, eu fiz e tá maravilhoso, viu, amiga? Ah, eu gosto muito desse bolo, viu? Oi! Oi, Letícia! Oi! Tudo bem, gente? Aham, e com você? Nossa, ai, eu tô ótima, gente, mas olha, vim aqui falar uma fofoca pra vocês, sabe? Que fofoca? É uma fofoca muito grande, gente, eu vou contar, eu vou contar logo, né, porque vocês, pelo amor de Deus, ainda bem, né, que eu não sou da sala de vocês. Por quê? Por quê? Ó, vou contar, na sala de vocês hoje vai vir uma menina nova, vocês ficaram sabendo? Não! Não! Como que você sabe disso, Letícia? Ai, é porque você sabe que eu sou amiga dos professores e tal, aí eu fico sabendo, só que aí me contaram uma coisa. O quê? Conta, conta! Olha, me contaram o seguinte, me falaram que essa nova garota aí, ela é um pouquinho difícil de lidar, sabe? Por quê? Por quê? Ah, porque, tipo assim, vamos dizer que essa menina aí, ela... Tipo assim, na outra escola dela, foi o Borborinhos, tá, que eu ouvi, então eu não sei se é tipo assim, 100% verdade. Falaram na outra escola dela que ela não tinha uma boa amizade com as meninas, porque ela tinha muita intriga com as meninas da sala dela. Ixi, será que vamos ter problemas com essa nova aluna? Bom, eu já não sei, né, mas tomara que não, né, tomara que isso não seja verdade. É, eu espero, viu, porque olha, eu não quero ter amiga que causa, não. Bom, eu nem vou querer ser amiga dela, se ela for assim, desse jeito que estão falando. Mas é tudo boato, né, gente, a gente não pode acreditar também, mas eu só vim falar pra vocês que vocês ficarem espertas, tá? Ai, tá bom, Letícia. Mas, bom, gente, eu preciso de mim agora, tá? Tchau. Tá, tchau, obrigada. Ai, acho que essa história é bem estranha, né, Tiffany, mas bom, tomara que a menina não seja desse jeito. Ai, eu espero também, porque olha, se essa garota entrar na nossa sala e causar, não vai dar bom. É verdade, amiga, mas vamos pra sala? Vamos, vamos. Olha o carro dos pessoas aqui da escola, olha esse daqui amarelo bonitinho, né, só a roda que eu não achei tão bonita, mas é bem bonitinho o carro. De quem é esse carro rosa aqui? Nossa Senhora! E esse azul aqui, então? Meu Deus, arrasou, hein? Nossa, essa pessoa daqui tem uns carros bonitos, né, eu gostaria tanto assim de... Um carro desse rosa, ou até mesmo esse azul aí, né? Quem sabe eu não compre um desse, né? Mas agora é hora de ir pra sala, eu vou só esperar o professor me anunciar. Bom, meninas, vocês sabem, né, que agora nós vamos ter mais uma aluna na sala, né? Então, bom, eu vou apresentar ela pra vocês e eu espero que vocês cuidem bem dela, né? Tipo, apresentem ela pra escola, sejam amigos, não é mesmo? Ah, mais ou menos, viu, professor? Já escutamos um boato dessa nova garota que vai entrar aqui, viu? Olha, mas gente, a gente não pode ir se resumir a boatos, né? Então pode entrar aí, Lívia! Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lívia! Oi, Lívia! Oi, Lívia, tudo bem? Gente, essa daqui é a Lívia, tá bom? A Lívia é a nova aluna aqui da escola, tá? Da nossa sala. Oi, gente, eu sou a Lívia, eu vim lá de Bervenui e eu tô muito, assim, ó, só pra saber ser amiga de vocês, né? Uma sala, assim, bem legal, uma sala amigável, não é mesmo? É, legal. Sim. Ah, bom, meninas, falem o nome de vocês, por favor. Bom, meu nome é Luísa, prazer. Prazer, Luísa. Nossa, que blusa bonita, hein? Ah, obrigada. Nossa, eu gostei muito da sua blusa, da sua camiseta, uau. Eu também gostei muito. Ah, tá, e você quem é? Ah, eu sou a Tiffany, prazer. Uau, Tiffany, você realmente tem um look muito bonito, hein? Aposto que aquele carro azul lá fora é seu. Acertou, é meu mesmo. Bom gosto demais, se eu pudesse, eu teria um também. Ah, quem sabe? Onde você comprou aquele carro? O quê? Onde você comprou aquele carro? Ah, na concessionária mesmo. É, a única que tem aqui em Burkhaven. Ah, interessante, porque eu gostei muito daquele carro mesmo, sabe? Você é nova aqui em Burkhaven ou só na escola mesmo? É, eu sou nova em Burkhaven. Ela chegou em Bear Venue, Luísa. Ela falou. Você é de Bear Venue. Ai, meninas, eu gostei muito de vocês. É, gente, também gostei de você, viu, Lívia? Você tem uma boa vibe. Apesar dos boatos que a gente escutou por aí. O quê? Eu acho que foi mentira mesmo. Que boato? É, deixa pra lá. Vamos sentar, por favor. É, vamos sentar. Ah, vamos sentar. Gente, eu vou pedir pra vocês abrirem o livro aí, tá bom? Na página 32, tá? Porque tem uma atividade pra vocês fazerem em grupo, tá bom? De, assim, vocês vão falar sobre as peças de roupas que vocês mais gostam, tá bom? Tá bom. Tá bom, professor. Vai ser ótimo. Então, por favor, gente, começando agora. Ai, gente, a gente pode falar sobre várias coisas, né? Assim, qual é a peça de roupa que vocês mais gostam? Bom, eu gosto muito desse top, sabe? E também essa pulseira aqui. E também eu adoro esses shorts. Inclusive, você tem igual, Lívia? Que é coincidência. Ai, pois é, querida. Até parece que você tem inveja de mim. Claro que não, né? É que eu já fui pra Barbie Nui e eu comprei esse... O shorts lá, né? Ai, entendi, gente. Mas a minha peça favorita, sabe? Também é meu shorts, sabe? Mas eu te falo, hein? Eu adorei, Luísa. Esse top seu. Sério, tipo assim, não tem um lugar assim que vem do parecido? Onde você comprou? Ah, eu comprei lá na Rockstar, sabe? Obrigada pelo elogio. E também eu acho que é uma das únicas lojas, assim, que tem roupa difícil, assim, sabe? Que a gente goste. Ah, entendi, entendi. Mas, nossa, eu queria uma dessa, viu? Fala pra você, eu gostei tanto. Eu acho que tem de outras cores lá também. É até da Hello Kitty, né? Nossa. Eu gostei mesmo, viu, menina? Gostei muito. Você não gostou, Tia Iferinha? Ah, eu amei, né? Mas eu gosto, assim, de roupa mais diferente. Igual esse colete aqui, que é a minha peça favorita. Ai, o seu colete, menina, você arrasou mesmo, sabe? Ah, obrigada, Lívia. Você é muito gentil. É verdade. De nada, gente. Vocês moram em que rua? Ah, a gente mora na Rua 1. Ah, Rua 1? Legal, legal. Eu também moro lá. Sabia? O quê? Sério? Sério? Você tá morando lá na nossa rua? É, eu acho que você mora na Casa Verde, né? Isso, eu tô morando agora. Gente, então, bom, marcamos aqui aqui nossas roupas, né? Nossas peças favoritas. Agora eu vou colocar aqui pro professor. Pra ser aqui. Ok, meninas, podem ir pro intervalo, tá? Ok. Tá bom, então. Tá bom. Vamos indo, gente. Onde que é as coisas aqui? Aqui em cima. Aqui, aqui em cima. Ai, ótimo, ótimo. Ai, tem a cafeteria aqui. Também tem banheiros aqui também, tá? Se você precisar. Ai, tá ótimo. Nossa. Tiffany, o que você pegou? Uma maçã? Nossa, tá suculenta. Eu vou pegar um suco também, eu amo suco de uva. Ai, eu também amo, viu? Eu amo muito. Vou pegar aqui, então, um suco de uva e uma maçã. Tá bom. Ai, gente, vocês duas são ótimas, viu? Olha, a gente pode marcar de fazer alguma coisa mais tarde, o que vocês acham? A gente pode marcar de fazer alguma coisa na casa de alguém, né? É, pode ser. Pode ser. Bom, pode ser na sua casa, Tiffany. Ah, tudo bem, claro. Eu vou fazer algumas comidinhas pra gente, então. Tá bom. Vou fazer alguns doces também. Tá bom, então. Olha, Luísa, adorei sua camiseta, viu? Tchau, meninas. Agora eu preciso resolver coisas. Depois a gente se vê. Tá bom, tchau. Nossa, eu gostei dela. Ah, eu também. Ela ficou elogiando bastante a gente, falando da nossa roupa. Bom, ela pareceu ser bem legal. Eu acho que aqueles boatos eram mentiras. Porque ela foi bem gentil na escola hoje, né? Gostei dela. É verdade. Eu acho que o povo achou estranho, né? Porque não vinha quase ninguém mais aqui novo pra escola, né? Por isso inventaram esses boatos. Mas, bom, vamos indo, né, pra casa. Vamos. Eu vou trabalhar e vou fazer as comidinhas. Beijo, amiga. Tchau. Beijo. Tchau. Tão bem. Ai, eu gostei tanto daquela camiseta, né? Aquele top, né? Lá da Luísa. Aquele top rosa, assim. Da Hello Kitty. Ai, eu quero um desse, sabe? Tipo assim. Eu achei muito top mesmo. Eu achei muito bonito. E ela falou que comprou aqui na Rockstar, então eu vou vir aqui comprar, sabe? Tipo assim. É, na outra escola o pessoal achava ruim que eu ficava, sabe, copiando, mas... E falando que eu tinha inveja dos outros. Mas, sabe, não é uma inveja, sabe? Tipo, ela tem. Achei bonito, vou comprar. Ué, e daí que ela tem também. Não posso ter, sabe? Tipo assim. Eu achei tão bonito nela e eu acho que vai ficar até... Tipo assim, vai ficar até bem melhor, sabe? Então eu vou lá, né? Oi, moça. Tudo bem? Oi. Tem... É, moça, tem uma blusa aqui, né? Um top, assim, rosa, de Hello Kitty. E com o laço no meio? Isso, com o laço no meio. Tem? Ah, é um dos mais procurados aqui na loja, sabe? E também, tipo assim, acabou de chegar de estar aqui. Ah, então eu vou querer, viu? Por favor, moça. Porque, olha, vi hoje numa menina, achei tão bonito. Eu falei, nossa, isso daí em mim vai ficar bem melhor, sabe? Moça, assim, isso não é inveja? Como assim, inveja? Ai, nada não, viu? Mas, bom, essa aqui, ó. Eu olhei, eu olhei e falei que eu queria e vou pegar, né? Bom, não tá. Eu vou me vestir aqui, tá? Tá. Olha isso, ficou lindo em mim. Sério, não, tipo, de verdade. Acho que eu vou mais e bem do que aquela garota, né? Com a Luísa. Tipo, meu, olha isso, que perfeito. Moça, adorei, tá? Vou pegar aqui no Pix, tá bom? Hum, tá bom, então. Aqui, é prontinho. Obrigada, querida. Tchau, tchau. Nossa Senhora, olha isso. Agora eu tô linda e perfeita. Mas, quer saber, elas falaram que moram aqui, né, no meu bairro e tals. E, olha, olhando assim, meu Deus, a casa delas é bonita, né? Eu gostei do tom de azul da casa dela. Ai, minha casa é verde, mas eu acho que agora tá combinando com o meu tom de azul. Porque eu acho que agora eu quero azul, entendeu? Mas, deixa eu ver, nossa, é bonito, né? Eu vou ligar pro pintor agora, pra ele poder pintar a minha casa de azul. Porque eu acho que a minha casa vai ficar mais bonita azul, né? Eu achei muito bonito mesmo. Olha esse tom. Pois eu vou ligar agora pro pintor, pra ele vir pintar agora. Bom, tava arreglando aqui minhas plantinhas, mas, oxe. Ó, como assim? É essa casa aqui da Lívia, né? Bom, esse é o carro dela. Mas, nossa, ela pintou a cor da casa dela, a mesma da Tiffany. Não era verde a casa dela? Ahn, bom, é estranho isso, né? Vai saber, ela mudou de cor, né? Assim, porque é a favorita dela agora. Mas achei bem estranho. Logo, o mesmo tom. Ela poderia ter pegado o quê? Esse daqui, ou o mais claro. Ahn, bom, achei isso muito estranho, né? Mas, é, vou deixar pra lá. Mas, bom, a gente já fez algumas coisas, né? Alguns bolinhos, tal. Então, agora eu vou na casa da Tiffany, né? Porque hoje a gente vai se encontrar aqui. Tiffany! Oi! Entra, Luísa. Tá tudo pronto. Olha a mesa que linda aqui pra gente comer várias coisas. Nossa, eu amei. Tiffany, eu preciso te falar uma coisa. O que foi, Luísa? É, então, você sabe, né, menina Alívia? Sei, o que que tem? Então, ela mora aqui na frente de você. E ela colocou, assim, a casa dela era verde, né, certo? Sim, era verde. Agora tá a mesma coisa da sua casa. O quê? Igual a minha, Deon? Deixa eu ver. Tipo, nenhum outro tom de azul. É exatamente esse. Ué? Ela gostou, então, da minha casa. Ai, quis copiar. Ai, adorei, hein? Bom, sinal que eu tenho bom gosto, né, amiga? É verdade. Ai, assim, Tiffany... Ai, será que ela... Ai, eu não sei. Será que ela quis copiar você? Eu não sei. Claro que não. Oi, gente, tudo bem? Cheguei. Ai, Lívia. Eu fiz um papo pra vocês. Lívia? Ó, Oxi. Você tá com a mesma camiseta da Luísa? É a mesma roupa que eu. Bom, os shorts eu já tinha, né? A camiseta eu fui lá na Rockstar hoje, aí eu falei, ah, é bonita essa camiseta. Eu fui lá e levei, ué. Ah, legal. Mas peraí, Lívia, você copiou a cor da minha casa na sua? Copiei? Não, não copiei, não. Mas a sua casa era verde. Ah, era, gente. Mas aí o pintor falou, ai, vamos mudar de cor. Eu falei, vamos, né? Aí eu peguei e pintei de outra cor, porque, tipo assim, na minha paleta de cores desse ano, tava esse tom de azul, entendeu? Mas esse azul é uma cor que eu mandei fabricar, que é o azul estrela, sabia? Ah, mas o seu tá igual. É o azul estrela que eu mandei fabricar com os pigmentos certos. Não, ó, tem um tom um pouquinho mais claro, se você for ver. Não, tá a mesma cor, tá azul estrela. Vamos entrando, gente, vamos entrando, né? Vou deixar meu bolo aqui em cima. E olha quanta coisa que você fez aqui, né, Tiffany? Pois é, vamos comer alguma coisa aí, pode pegar o que vocês quiserem, meninas. Ai, eu vou pegar esse dorinho. É, vamos sentar aqui na mesa? Ai, vamos. Ou vamos ficar no sofá? Fica no sofá mesmo. É, pode ser no sofá. Ai, gente, mas e aí? Vocês gostaram do meu look novo? Eu acho que combinou mais comigo, assim, né? Um pouquinho, vocês acham? Combina mais com a Luísa, por causa da cor do cabelo dela, mas ficou bom em você. O quê? Claro que ficou bom em você. Menina, já que vocês estão aqui, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Que novidade? Amanhã eu vou comprar uma moto. Sério? Sim, o meu sonho é ter uma moto, né, já tenho um carro. E agora eu vou ter uma motinha linda e maravilhosa. Que legal, Tiffany, parabéns. Ai, obrigada, amiga. Ai, tô brincando, na verdade, eu vou buscar hoje. Nossa, mas um negócio. Peraí, uma moto, eu sempre quis ter uma moto, sabia? Nossa. Você vai pegar aquela lá mais cara? Aham. Nossa, sempre foi o seu sonho. Ela é por encomenda, tá? Ela já tá encomendada há mais de um mês e vai chegar hoje. Hoje eu tô tão empolgada, meninas. Ai, é o meu sonho andar de moto. Nossa, eu tô muito feliz por você. Eu sempre quis mesmo, sabe? Andar de moto, acredita? Sempre, foi sempre meu sonho ter uma moto também. Eu acho que, tipo assim, eu sou uma boa pilota. Porque um dia eu já pilotei uma moto, sabia? Eu tenho até carta de moto também. Ah, que legal. Eu acho que eu até podia comprar uma moto também. Mas eu acho que não agora, assim. Mas qual que é o modelo da sua, Tiffany? Eu não vou falar, vai ser uma surpresa, tá bom? Mas assim, meninas, eu preciso ir agora, tá? Não vou poder mais ficar aqui conversando com vocês, tá? É, acho melhor vocês irem que eu vou lá. Ai, tá bom, viu, querida? Tá bom, tchau, Tiffany. Podem ir, meninas, tchau. Eu queria tanto uma moto que sabe também. Acredita. Tchau, Lívia, tchau. Tchau. O quê? A Tiffany vai comprar uma moto? Mas sabe, eu também tava pensando esses dias assim. Ai, se eu tivesse uma moto. Ai, eu vou dar uma olhadinha no modelo da moto dela. E pensando bem, eu posso até comprar uma moto pra mim também, né? Eu vou lá seguir ela, né? Só que assim, aonde que ela foi? Eu não sei onde ela foi, né? Provavelmente já na Autoshop. Então, eu vou lá agora. Oi, seu Jorge, tudo bom? Bom. Oi. Vi que você mandou a mensagem que a minha moto já chegou. Ai, deixa eu ver ela, por favor. Aham, claro, mas ela está lá fora, me acompanha. Ai, vamos lá. Bom, ainda bem que eu já paguei, viu? O Pix já tá passado pra sua conta. Ah, não, tá bom. Nossa, parece que eu vi alguém. Ah, tem... É igual, tá? Essas duas aqui. Ah, eu sei, mas eu quero essa aqui, que tem uma coisa diferente na roda. Ai, muito obrigada, viu, seu Jorge. Agora eu vou pilotar pela cidade. Vrum, vrum, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Uau, olha a moto dela que ela pegou. Eu quero uma igual agora. Se ela tem, eu tenho que ter também. Licença, moço, moço. Oi. E você tem uma moto igualzinha daquela garota que acabou de sair? Ah, sim, mas se você quiser, você pode mudar de cor também. Não, não, não. Quero azul, quero azul. Cadê, 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 cadê? Aqui? Ai, calma aí, calma aí. Nossa, olha só que bonita. Eu quero agora. É, eu quero. Ô, moça. Quanto aqui é? Olha, assim, vai sair meio clarinha. Quanto, quanto? 70 mil. Ah, meu Deus, que caro, moço. Pelo amor de Deus. É a melhor, viu? Da loja, faz ó, grau. Tá, tá bom. Então coloca aí em 10 vezes pra pagar, tá bom? Tá bom. Obrigada. Tchau, moço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que você me paga e a gente não chama a polícia. Tá bom, relaxa. Bom, vou colocar a minha moto, né, aqui atrás do meu carro e vou levar. Eu nem acredito que agora eu tenha uma moto. Ai, meu Deus, viu? Já tenho que ir pra escola, né? Hoje já é o dia seguinte. É, não deu muito certo, né, pilotar com aquela moto lá, não. Eu quase me ralei toda, mas enfim, né? Vou indo pra escola. Ô, meu Deus. Que, peraí, é a Luísa ali? Ela mudou de penteado? Colocou uns lacinhos. Meu Deus, ficou tão bonito. Como que eu nunca pensei em ir pra escola desse jeito? Deixa eu falar com ela. Oi, Luísa, tudo bem? Oi, Lívia. Nossa, que penteado lindo. Ah, obrigada. Ai, de nada, menina. Eu costumo sempre fazer ele, sabe? Eu que criei. Você criou? Aham. Nossa, mas quantos laços tem aí no cabelo? Um, dois, três, quatro, cinco? É. Que laços legal, viu, Luísa? Também tem isso aqui mais na frente, só que é da tiara. Ah, não. Tiara não faz muito o meu tipo, mas eu gostei tanto dessa penteada. Ai, nossa. No meu cabelo eu acho que ficaria legal. Você não acha assim, ó, aqui atrás, ó? Aham, ficaria bem legal mesmo. Mas eu acho que a gente tem que ir pra escola, né? Ah, é. A gente tem que ir. Eu vou me atrasar um pouquinho, tá? Tchau. Ah, tá bom. Tchau. Nossa, que estranho, né? Mas bom, acho que ela gostou do meu cabelo, né? Que eu faço sempre. Oi, Tiffany. Tudo bem? Nossa, que moto linda. Você gostou, amiga? Ai, eu tô tão empolgada. Sim, eu já imaginava. Eu já imaginava que você iria comprar essa. Você sempre sonhava com essa moto. Ai, sim, amiga. Eu paguei um pouco caro, 70 mil. Mas olha... Socorro! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai. Meu Deus. Oi, gente. Cheguei. Oi, oxi. Olha, vocês viram a minha moto? Olha que linda. Isso, penteado também. Olha só. Igualzinha. Nossa, amiga. Igualzinha, tipo, a nossa moto. Nossa. Olivia. O quê? Você tá imitando eu? Você comprou uma moto igual a minha? E você tá me imitando com o meu penteado? O quê? Que eu mesma fiz. Não é não aqui, ó. É diferente. Olha aqui, ó. Não, não é diferente. São idênticas. Mas a moto, ela já ia comprar ela faz tempo. Você não viu eu falando ontem que eu já sabia que você tá? Não. Eu pensava. Não, não. Olha, eu não tô gostando disso, não, tá, Lívia? Você tá parecendo ser um pouco invejosa. Eu não tô gostando disso, não. Eu invejosa? Claro que não, né, Tiffany? Pelo amor de Deus. Só porque agora eu tenho a mesma moto, eu tenho o mesmo penteado de cabelo, eu tenho a mesma camiseta. Tá, querida, nada a ver uma coisa que eu atrei. Também é a mesma pintura da sua casa? Ai, gente. Tá bom, gente. É melhor a gente ir pra aula, né? Ai, tá. É melhor. Vocês implicam com qualquer coisa. Ó, eu vou no banheiro. Tá bom, então. Vamos indo pra sala. Ela é muito invejosa, Lúcia. Eu não tô gostando disso. Ela copiou o seu cabelo, a sua roupa. A minha moto, ela comprou igual e ainda copiou o tom da minha casa. Olha, sério, essa garota é invejosa. Pelo jeito, os boatos que estavam falando sobre ela. É verdade. A gente se enganou com essa garota. É verdade, viu? Mas, bom, vamos indo pra sala, né? Ai, vamos. Podem ir pro intervalo. Ai, gente, vamos pro intervalo agora? Só que antes eu tenho que passar na Rockstar, viu? Gente, depois a gente se encontra, tá? Ai, tá. Tchau, boneca. Tchau, tchau. Ai, olha só que chegou da Shopee pra mim a minha nova puffer. Ai, eu tô tão boneca agora. É igualzinho, acho que parece bastante, né? Com a da Tiffany, mas e daí, né? Eu tô muito mais bonita. Eu vou lá falar com elas agora. Eu acho que todas elas estão aqui, né? Luísa, Tiffany, tô entrando. Pode entrar. Oi, tudo bem? Nossa, é a mesma puffer, Tiffany. É a mesma? É literalmente a mesma. Não tô acreditando. Peraí, como assim? Oh, menina. Você não cansa de imitar as pessoas, não? Eu não imitei nada. Ah, não. A puffer é igual a minha. Ah, não. Ai, o penteado é igual o meu. Ah, ué, gente? Eu não tô entendendo isso. Olivia, chega. A gente não quer mais ser sua amiga. O quê? Eu acho melhor você ficar lá na sua casa, esquecer que a gente existe, tá? Porque você fica imitando tudo. Olha, bem que falaram que você era invejosa mesmo. Ai, vocês... É verdade. Eu sou invejosa mesmo. Tudo que vocês têm, eu quero ter também, tá? É amiga feia. Você tem que ter a sua personalidade. Você copiar uma coisa ou outra, ok, normal. Agora tudo, até a moto, pelo amor. É verdade, gente. Queria ser só... É, ser amiga de você. Só que você tá, assim, copiando a gente. Não dá, né? Cada um tem seu próprio estilo. Ai, gente. Gente, eu acho que ficar copiando não é tão legal, né? Eu não sei nem qual que é meu próprio estilo, porque eu fico copiando todo mundo. Ai, meu Deus. A roupa que você chegou, você tava bem. É verdade, né? Eu acho que era seu estilo. É que, na verdade, aquela também era que eu tinha copiado alguém. Meu Deus. Meu amor de Deus. Gente, eu acho que não é legal fazer isso. Eu acho que vocês não estão gostando, né? E também acho que é meio chato. Até me endividei comprando a moto ali. Meu Deus. Mas, gente, olha, eu prometo que eu não vou fazer mais isso, tá? Eu acho que não foi legal, não foi de bom tom eu ter feito isso, né? Ah, não mesmo, né? Bom, eu espero que você tenha aprendido a lição e que agora a gente vai te ajudar a arrumar o seu próprio estilo. Pode ser? É verdade. Bom, pode ser. Então, me desculpa, meninas. Eu prometo que eu não vou fazer isso de novo, mas agora vocês vão me ajudar, né? É claro. Sim. Então, bora? Bora! Uhul! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto